Olá a todos, então, hoje eu gostava de partilhar com vós pessoas que fizeram uma grande diferença na minha vida, pela positiva. Então, uma delas foi a minha professora de história, do quinto sistema. Porque ela fez uma grande diferença, pela forma que não emocionava, pela forma que não significava, ok? Na parte das pessoas, quando eram confrontadas, haviam conflitos dentro da aula, pensavam refilar e estar conosco, dias santas, a energia de conflito, ela aumentava, ok? Minha professora de história, não. Minha professora de história calava-se e dirigia-se à secretária e ficava à espera que todos silenciassem. E isso trouxe realmente um bom ensinamento, que é o poder do silêncio. Quando usava o momento certo, ele tem uma grande força. A verdade é que, cada vez que ela fazia isto, as pessoas começavam a perceber que, então, não, mas espera aí, eu só deixava-se calar. E acabavam todos por se calar. E ela dizia, olha, posso prosseguir com a aula em seguida? Sem se exaltar, sem gritar, sem nada. Ela recuperava o controle da aula, não é? Mantinha os níveis de respeito e, assim, todos os alunos, até os mais rebeldes, a respeitá-lo. Então, essa foi uma das grandes inferências positivas da minha infância. Ela também, de uma forma emocionada, é muito interessante. Porque ela, todos os anos, no final do ano, fazia um teatro com a participação de outros alunos. E que incentivava, não é? Nós gostarmos mais de história, não é? Porque uma coisa é nossa, apenas lê-los e ouvir-nos e a pessoa a falar, não é? Ela dava já os comerciais, não é? Ela gostava do que ela estava a fazer. E depois, no final do ano, permitia-nos vivenciar um pouco do que era viver em cada uma das épocas. E isso, para mim, foi, assim, foi das melhores pessoas que eu já tive, pela forma como ela acionava. E também pelos exemplos positivos que ela me deu. Outra pessoa, também, que teve, assim, um impacto positivo, foi, quando eu estava a fazer o curso técnico profissional, até que com isso eu tinha, tive uma professora, que era a Gabriela Guiafão, que eu me esqueci do nome dela. Infelizmente, eu não me recordo o nome da pessoa que está ali, não é? Porque a importância foi enorme, pelo contrário, foi bastante grande, só que eu não consigo lembrar do nome. Aliás, se não as pessoas da preparatória, da secundária, mesmo da primária, eu, parece que apaguei, foi um tempo muito difícil para mim, então apaguei uma série de nomes, não me recordo mesmo. Estou a perceber que a Gabriela Guiafão era uma pessoa extremamente firme. Ou seja, ela era bastante firme, bastante autoritária. Ela sabia fazer-se respeitar, era, assim, uma pessoa bastante séria, também. E ela disse que sim, estou a ver a dizer-te quem se deu comigo. Se vocês pensam que o nome desse vídeo ficou rico, porque ficou sentado à sombra da manganara, estão muito enganados, não é? Não, não, não. E, ou seja, ela sempre nos ensinou a trabalhar, a esforçar-nos, para alcançarmos o que nós dizemos. E, portanto, tudo ficou ela, para eles, para os meus amigos, a gente, porque ela foi convidada para ir trabalhar com uma empresa, assim que não sei qual, e ela foi. Ela era bastante responsável pelo comitê-la. Outra pessoa, assim, tem impactado positivamente. Houve várias pessoas que me impactaram, mas eu estou a referir estas específicas, que trouxeram realmente grandes mensagens, durante o curso também. E, portanto, a doutora Maria Jean Barbosa também me ensinou a organizar, não é? As coisas que usam no computador, a ter pastas com nomes, os processos terem determinado nome, vai ser mais fácil de identificar. São coisas que fazia parte da minha mensagem, mas eu tinha uma doutora anterior, que tinha ensinado outras coisas, nomeadamente a criar bases de atos, também foi bastante útil, foi a doutora Zanaria. A doutora Jean Barbosa ensinou mesmo o dom da organização, a organização do trabalho. O nome dos sérios, a forma como estão identificados, ajuda-nos bastante se nós pudermos procurar por isso. Ajuda-nos bastante se nós sermos uma série de sérios e queremos identificar facilmente alguma coisa. E ela já é muito em cima de si. Também foi uma pessoa que me acompanha com o livro, que foi bastante bom, mas foram bastante bons ensinando. Outra pessoa que me impactou bastante, pela positiva, foi quando eu tirei o costume de ser matrix maximista. O professor Zanarath. O professor Zanarath. O professor Zanarath. O professor Zanarath era de Braga. Ela era de Braga, tinha uma cidade também. E ela ensinou-nos, deu-nos aulas de traducional chinesa mesmo. Uma das coisas que ele era extremamente prático e objetivo na forma de me ensinar. Ok? Trouxe-nos técnicas que não são tão divulgadas e conhecidas a nível de ensino chinesa. Nos permitiam curar a dor, a dor física, muscular, etc. De uma forma fácil e rápida. Estão muito eficazes, com resultados bem visíveis. Também, houve uma altura em que eu tive. Nós temos uma aula que era de prática. E com uma professora que a sentia, ela não estava psicosicamente preparada para um estame de papel. E então, houve uma vez que eu tinha a pegar a fazer a mim. Eu era a pessoa que estava a receber o tratamento. E deixou as agulhas durante o exato tempo. Resultado. Quando nós estamos a fazer, quando nós estamos a fazer assim, assim, atriz e assim, mas é. Nós usamos os mergulhantes energéticos. São pontos que sempre diz o nosso corpo. E, devido a mim, simulados, podem curar determinadas doenças. Às vezes, elas equilibram a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. E, quando eles são simulados durante demasiado tempo, não é? Ou não são devidamente simulados fisicais, não são simplesmente simulados. Em vez de provocar um equilíbrio, provoca um desequilíbrio. E, então, eu fiquei com outras agulhas demasiado tempo. Agora, eu disse, olha, é melhor tirar já as agulhas, porque eu já estava a começar a sentir um tom. E, ah, não, não, dessa tarde, não sabia. Bem, enfim, começou lá a brincar com as colegas, em vez de focar naquilo que era importante, que era ver se as pessoas estavam a fazer um bom tratamento ou não. Esse fato eu comuniquei, na altura, à escola, que era a escola de Armandorado, que já não existe. E disse, olha, eu quero desistir desta aula, porque, inclusivamente, a minha integridade física foi posta em causa. Quando eu saí da Marquesa, eu estava completamente pronto, eu mal me conseguia aguentar em pé. Os players, claro, não me perseguiram nisso. E até me recompor, ainda tive um mercado para me recompor. Então, eu só falava sobre esta situação e o João Dourado, gentilmente, se voluntariou para me dar essas aulas que estavam em falta. Então, eu falei para ter as aulas só com ele. E ele assinou-me muita coisa, muita coisa. Teve muita passeio a dizer como é que havia. Havia muito simples. Havia teorias que eram difíceis para mim, muito grave. Mas eu consegui explicar aquilo de uma forma simples, objetiva, de uma forma que pudesse realmente entender. E fez toda a diferença. Portanto, entretanto, ele tem-me convidado para ir no final do curso. Depois de ter concluído o curso, eu era uma boa aluna. Eu fiz o estudo, eu fiz o estudo e tudo. Ele convidou-me bem trabalhar com ele. Mas depois, houve algumas situações que deixava-me de sofrer. e eu acabei por escolher não o fazer. E acabámos por também nos afastar. Mas ele tem uma clínica. Mas posso dizer que fica perto do mercado de arroz sem da florinha. Ficava ali perto. Então, tem uma clínica. Tem massagens. Eu recomendo. Ele é muito bom profissional. A Marta Santos. A Marta Santos foi a impulsionadora de uma despertagem espiritual. Se não fosse ela, é uma autoridade espiritual. E... Ela foi... Ela foi... É claro. Ela teve... Foi impensável a ajudar-me. Mesmo no momento em que eu mais precisei. A sair de uma depressão. Que era mesmo muito profunda. Mesmo muito profunda. E... Daqui-se de fazer sessões com ela. Desde que acabamos. Acabei de fazer a iniciação do reiki com ela. Eu como não tinha muitos recursos financeiros. Muitas vezes ela deixava-me ir às sessões. De forma gratuita. E... Isso foi muito importante. Muito importante. Eu tive toda a minha espiritualidade. Embora depois... Pocou o tempo a que eu quisesse explorar outros... Mentores. Outros professores. Ela foi realmente uma pessoa que me ajudou bastante a ver. E... Embora mais tarde... Ela tem... Nós tivéssemos que seguir caminhos apóstolos. Ela foi uma pessoa... A quem eu agradeço muito. Toda a minha edição. Que conheciam no escritório. A pessoa que também... Teve um papel importante. Foi Ligar Martins. Ela é um... Professor. Online. É uma escola. Que é a escola se for da vida. Tem vários cursos de canalização de imagina. E... E... Foi graças a esses cursos que eu comecei a canalizar informações dos meus dias. Comecei a desenvolver cada vez mais a minha intuição. Comecei cada vez mais a levar a minha impressão. E a ter um nível de consciência diferente. Então... Foi realmente uma pessoa que... Teve um impacto bastante positivo. Na minha impressão. Na minha vida. E... Pronto. Que eu me lembro agora. Não é? Essas foram pessoas mesmo. Impactadas. E se eu falar em nível geral do passado. Porque... Neste momento também há pessoas que estão a impactar positivamente a minha vida. As pessoas que me têm ajudado. Que eu posso... Até referir algumas coisas. É... Estou... Estou... Que você... Não tem um... Tem um... 38%! Agora... Não é o que você faz mais a sua mãe, Sobre a pessoa lá na rua. Eu não quero esquecer a minha... Doutora Marta Batista também nos anos. mas de qualquer forma agradeço só vamos encerrar este vídeo agradecendo-me essa aprendizagem também queria dizer houve uma senhora que não teve uma participação muito grande e ativa na minha vida mas ok foram poucos momentos que eu ouvi o que eu tinha a falar mas foi uma vez ou duas ele teve um impacto muito grande porque ele disse uma coisa foi de outra safra falasse-me assim, só tens, tu tens, dois olhos, dois ouvidos e uma só boca isso tudo tem um motivo vê mais, ouve mais e falo neles aquela lição, aquele ano de falar eu senti que era algo importante mas não consegui perceber na altura não tinha maturidade nos 20 anos não tinha maturidade para perceber aquela lição que era uma lição que eu senti que eu tive hoje em 37 anos percebo um impacto ou seja o quão importante era aquela lição eu vou pensar cumprir naquela lição eu vou pensar explicar tudo não sei, isso aí é uma arte chinesa trabalhar a prosperidade a saúde através da depuração da casa mas também de hábitos diários fala muito sobre tudo aquilo que tu colocas para fora tudo aquilo que tu dizes não é? é uma energia que está disponível para todos ok? tudo aquilo que tu dizes é uma energia que fica disponível para todos o que é que acontece? quando tu falas demais todos vão ter acesso a sua energia se tu estives a falar por exemplo mal de alguém ou ou estives a falar alguma coisa que tu queres fazer essa energia vai-se espalhar ok? se estives a planear fazer alguma coisa concretizar um sonho etc as pessoas vão me projetar sobre esse desejo que tu tens sobre essa cena as suas próprias a sua própria energia pode ser uma energia boa ou pode ser uma energia mal nem irritarem muitas pessoas por já que me imagina por quê? porque como elas se limitaram como pessoas que não são capazes de alcançar isso ou têm muitas crenças limitantes em relação a isso elas vão aproveitar essas mesmas crenças limitantes e ao projetarem essas crenças limitantes às vezes até coisas toda a energia que tu tens dentro de ti para ela alcançar o ensino vai começando a diminuir então é como se fosse um gráfico mas assim diminui até que já não tens nada e é quando começam a auto-sabotagem por isso é que é tão importante tens um projeto tens algo que queres concretizar algo que tu realmente desejas e sonhas alcançar não fales porque a coisa que podes fazer é falar sobre isso ok? especialmente alguém que não te vai ajudar a pensar isso podes falar a alguém posso te ajudar ok? mas limita limita espalhares a informação de uma forma assim de tudo eu quero aquilo eu quero aquilo eu quero aquilo sentires que aquela pessoa pode te ajudar a alcançar isso se não isso foi a granulação é isso mas as tuas palavras sabem muito eu quero que eu eu quero que eu te sinto que eu te conheço e eu te sinto e eu te vejo isso ok? eu te sinto Amém.